Vamos de informações agora do setor policial, nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo aí as ocorrências do setor policial pra gente e a gente já começa falando a respeito de uma mulher de 36 anos que foi presa após invadir uma escola particular e causar tumulto, Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos, isso mesmo Ana, foi ontem na parte da tarde, essa mulher de 36 anos acabou sofrendo um surto, invadiu uma escola particular ali no bairro Jardim Alvorada, na rua Egidio Tomé, dentro desse colégio passou a jogar pedra em funcionários, em pessoas que passavam pela rua, veículos, fez um verdadeiro tumulto dentro dessa escola, a rádio patrulha da polícia militar foi chamada junto com a força tática, força tática chegou primeiro e fez a abordagem da mulher, durante checagem aos documentos dela, foi possível descobrir um mandado de prisão contra essa mulher, expedido pela vara de justiça da cidade de Paranaíba, a mulher recebeu voz de prisão, foi trazida aqui para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde acabou sendo presa e está aguardando aí para ser levada para o presídio de segurança feminino, aonde vai aguardar pela decisão da justiça, se vai cumprir a pena na qual foi imposta pela justiça de Paranaíba, aqui mesmo entre as aguas, ou se será levada lá para Paranaíba, e vai aguardar aí pela GPEM, a agência penitenciária de Mato Grosso do Sul, para fazer o transporte, caso seja assim definido pela justiça. Agora, Ana, fora essa ocorrência, tivemos um dia tranquilo e durante esse período de 24 horas, o que tivemos bastante foi registros e ocorrências de furto, aonde a polícia foi chamada para averiguar possíveis casos de furto em residências e comércio. Um dos furtos teria sido registrado em um comércio na área central de Três Lagoas, uma conveniência que está, aonde funcionava uma conveniência e agora está fechada para locação, ali no cruzamento da Capitão Olento Mancini, com a Elvírio Mário Mancini, aonde as pessoas teriam passado pela via e verificado que uma pessoa estaria arrombando o local para fazer o furto de fiação elétrica. A polícia militar foi no local, mas ninguém foi preso, não havia ninguém fazendo furto a essa localidade. Já durante essa madrugada, por volta de 1h30 da manhã, a polícia militar foi chamada para comparecer lá no bairro Vila Peloto, aonde uma denúncia no telefone 190 daria conta de que quatro pessoas estariam fazendo furto a uma residência na rua 28. Os policiais foram até o local, mas não encontraram nenhum suspeito e nenhum indício de furto ou de arrombamento. Agora fica esses casos aí que parecem estar dando uma amenizada, Ana, de furtos a residências e comércios, arrombamentos, que dias atrás aí acabou dando prejuízo e dor de cabeça para comerciantes e moradores de Três Lagoas. E o que vemos aí parece que está tendo uma redução nesses números, parece que a criminalidade está dando uma tranquilidade para a sociedade após ações da polícia militar e da polícia civil para coibir esse tipo de crimina.